Ministro, o presidente Lula deu uma tarefa importante para a controladoria de fazer um relatório sobre os sigilos de 100 anos, inclusive ele falou bastante isso, acho que até na posse, até logo depois da posse dele. Como é que está isso aí, como é que estão esses estudos, no sentido de verificar os sigilos que foram colocados excessivamente pelo governo anterior? Sim. De fato, isso aconteceu, o presidente deu esse prazo de 30 dias para a gente fazer esse diagnóstico. Todos esses casos de sigilo, Gustavo, que decorrem de demandas da lei de acesso à informação, que não são respondidas, mas com uma negativa de acesso, tem lá, aparecem lá suas fundamentações. Então, eu não vou abrir porque isso é uma questão de dados pessoais, eu não vou abrir porque isso é uma questão de segurança nacional, eu não vou abrir porque isso é uma operação de inteligência, eu não vou abrir porque isso tem a ver com a segurança do presidente e dos seus familiares. Enfim, tem vários motivos que podem levar, inclusive legítimos, para levar à não abertura de uma determinada informação. A questão que foi diagnosticada já na campanha do presidente, mas ratificada pelo trabalho da transição de governo, é que esses argumentos extrapolaram determinados limites. foram usados de maneira, digamos, indiscriminada. E acabaram gerando com isso 64 mil negativas de acesso durante o governo Bolsonaro. Então, o que a gente está fazendo aqui na CGU em relação a esses temas é organizá-los em função desses, digamos, em função desses sub-temas, argumentos de dados pessoais, argumentos de segurança nacional. Estamos analisando casos, agrupando casos dentro desses sub-temas, e sugerindo determinadas orientações ou reinterpretações para cada um desses temas. E a nossa ideia é, no final do mês, começo de fevereiro, apresentar para a sociedade brasileira essas novas orientações que devem servir de guia para que os ministérios e todos os órgãos federais que têm que responder pela lei de acesso à informação possam tomar suas decisões. Essa é a ideia. A CGUIENÇÃO A CGUIENÇÃO A CGUIENÇÃO